Fala Fenômeno Azul, saudações Azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, é o seguinte, fica até o final, porque apareceu mais um nome para eu poder trazer aqui para vocês, então assiste o vídeo até o final para você não perder nada do que eu vou falar, tá? Além disso, a gente vai falar também sobre outras situações aí, inclusive, sobre a situação do tal goleiro Muriel, que apareceu aí de acordo com o Liberal, então tem algumas coisas para falar a respeito disso para vocês, então fica até o final para não perder nada do que eu vou dizer aqui no vídeo, beleza? Mas agora que você está chegando aqui já para assistir o vídeo, verifica logo se é inscrito, se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo que é muito importante, beleza? Bom, vamos lá, antes da gente começar a trazer as notícias, deixa eu falar, parabenizar mais uma vez as Leões Azulinas que hoje ganharam a equipe do Juventus, se eu não estou enganado, por 1x0. 1x0 para as Leões Azulinas em cima do Juventus, o que colocou, a vitória que colocou o clube do Remo na final do Campeonato Paraense, juntamente com o Paysandu, então assim, vai ser repá na final do Paraense feminino, tá galera? Remo e o Paysandu conseguiram a sua vaga para a final e vão fazer essa final. Onde vai ser disputada? A Federação Paraense ainda vai verificar essa situação, então a gente vai aguardar um pouquinho mais para poder saber onde é que isso vai acontecer, tá? Lembrando que, um detalhe a mais desse jogo, na verdade, o Rony, Rony Rusco, estava no Baianão, teve muita gente que foi lá para prestigiar as Leões Azulinas, acabaram dando de frente com o Rony, muitas fotos, o Rony, ele atendeu as pessoas que estavam lá, falou com o pessoal, bateu foto, enfim, foi muito simpático com todo mundo, pelo menos até onde eu soube. Eu não fui no jogo, não deu para ir, mas as redes sociais estão cheias de fotos do Rony, que atendeu a torcida do Leão Azul para poder fazer aquele registro legal com o Campeão Brasileiro 2023, tá? Bom, vamos lá, vamos passar para a próxima etapa do vídeo, para a próxima notícia, que é a seguinte. Bom, eu falei no vídeo de ontem um pouquinho sobre essa questão da Diadora, da Volt, enfim, que inclusive essa negociação ainda está rolando e eu não vou me aprofundar nesse sentido, até mesmo para não criar nenhum tipo de embrólio em relação à torcida, com relação ou à Diadora ou à Volt, deixa eles se entenderem em relação a isso. Mas o que o Tomazão trouxe na Tomazão TV é que a Diadora ofereceu um valor um pouco maior do que a Volt, né, de patrocínio, e também uma quantidade maior de material, né, seria aí, a Volt estaria oferecendo 8 mil peças de material para o Clube do Remo e a Diadora ofereceu 11 mil, se eu não estou enganado. Ele trouxe alguns detalhes lá, então verifica lá no Tomazão TV, ele falou um pouco sobre isso. A gente ainda vai aguardar um pouco mais para poder dar algum tipo de informação em relação a essa situação. O que eu posso dizer é que eu entrei em contato com o Clube do Remo, com as pessoas envolvidas na negociação e a resposta que eu tive é estamos ainda avaliando todas as propostas, as três situações ainda estão sendo avaliadas, no caso a Diadora, o Remo e a marca própria. Bom, o que está fechado, Jorge? Nada ainda. Ainda estão avaliando, não tem nada fechado, mas a gente aguarda mais um pouco, né, para poder saber o que vai acontecer em relação a isso. Bom, na minha opinião, o Remo está esperando um pouco mais para ver se consegue fechar com a Volt. Essa é a minha opinião, mas a gente precisa aguardar um pouco mais, beleza? Bom, vamos lá, galera. Agora em relação a nomes, em relação ao profissional do Clube do Remo. Bom, primeiro vamos começar pela notícia do Liberal. O Liberal soltou mais cedo, né, eu acho que foi o nome da repórter Laiane, se eu não estou enganado, Laiane, soltou mais cedo a informação de que o Remo estaria negociando com o goleiro de 36 anos, se eu não estou enganado, o Muriel. Muriel, para quem não conhece, ele é ex-fluminense, é um goleiro que ele é ex-internacional, desculpa, goleiro do Imando Alisson, do Liverpool, e ele estaria em negociação com o Clube do Remo, tá? Goleiro de 36 anos, como eu falei para vocês, e o Liberal trouxe essa informação em primeira mão. Bom, vamos lá, galera, em relação a isso, tá? Em relação a essa situação do Muriel. Fui atrás desse nome, verificando com algumas pessoas, com algumas fontes, e nada, nada, ninguém chegou para mim e falou absolutamente nada sobre o Muriel. Jorge, você está desmentindo a informação do Liberal? Não. O Liberal tem as fontes dele, então, assim, a fonte do Liberal informou que o Muriel estaria em negociação com o Clube do Remo. Ponto. O que eu trago para vocês é essa informação que foi liberada aí pelo Jornal Liberal. Porém, porém, se vocês me perguntarem, Jorge, você conseguiu confirmar a informação? Não. A informação, por mim, não foi confirmada. As fontes, as pessoas com quem eu converso a respeito de nomes, possíveis nomes de jogadores para contratação, não me falaram absolutamente nada sobre o goleiro Muriel. Então, da minha parte, em relação a isso, fica somente a informação que foi dita, né, que foi lançada aí pelo Jornal O Liberal de que estaria em negociação. Continuo verificando essa situação também, monitorando tudo isso para ver se mais para frente aparece alguma coisa em relação a essa possível negociação de acordo com o Liberal, tá? Bom, mas qual é a outra informação que eu tenho para trazer para vocês em relação a nomes de jogadores? Bom, surgiu um outro nome para mim de um jogador que estaria em negociação com o Clube do Remo. De acordo com informações que eu consegui apurar, esse jogador já estaria com negociações avançadas com o Leão Azul, tá? E uma boa chance aí de fechar com o Clube do Remo para a temporada de 2024. Quem é esse jogador? É o Jaderson, Jaderson Flores dos Reis. O Jaderson, ele é um ponta esquerda, um atacante de ponta de 23 anos. Um jogador que é da base do Atlético Paranaense, tá? Que começou aí a sua vida como jogador profissional em 2019. Ele joga também, além de ponta esquerda, ele também joga como lateral esquerda, tá? E ele é um jogador que vem em atividade. Ele já foi campeão em 2019 e 2020 pelo Atlético Paranaense. Campeão do Campeonato Paranaense com o Atlético. E foi campeão também da Sul-Americana com o Atlético Paranaense em 2021. Teve aí uma passagem pelo Santa Cruz. Teve passagem também pelo esporte emprestado pelo Atlético Paranaense. Onde ele jogou com o Wagner Love, com o Jaderson, enfim. No Jaderson, na verdade, ele jogou no Atlético Paranaense. Mas ele jogou com o Wagner Love no esporte. E ele agora pode estar aí em negociação avançada, praticamente fechada com o Clube do Remo. O jogador estava na Tombense, também emprestado. Fez 36 partidas pela Tombense. E tudo leva a crer que o Remo possa estar negociando. E uma negociação forte, próximo de fechamento com este jogador. Então, assim, aquela mescla que eu falei no vídeo de ontem para vocês. Entre a experiência de alguns jogadores que chegam com mais idade. E a jovialidade, a juventude de jogadores que vêm. Para dar esse equilíbrio entre força, juventude e experiência. Está sendo aí muito bem espelhada nessas contratações que a gente está vendo. Um jogador como esse, de 23 anos. Que subiu agora profissional. Que vem da base do Atlético Paranaense. Que já teve aí rodagem por alguns clubes significativos do futebol brasileiro. De clubes que já foram campeões brasileiros. E inclusive vem já na bagagem com o campeonato sul-americano. Uma copa sul-americana. É um jogador que é muito interessante para uma série C do campeonato brasileiro. Então vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenrolar. Mas o fato é que o jogador que estava na Tombense, de acordo com informações, está sim negociando com o Clube do Remo. E estaria aí até próximo de um fechamento. Vamos aguardar mais um pouco para poder trazer essa situação para vocês. Então é mais um nome que a gente vai estar monitorando aí em relação ao Leão Azul. Ao elenco que está sendo formado para o Leão Azul de 2024. Beleza galera? Bom, é isso gente. Um pouquinho mais de informação para vocês. para a gente poder aí continuar monitorando essa situação do Clube do Remo. Esse mercado da bola. E trazer mais e mais informações para vocês assim que elas chegaram. Beleza? Então não se afasta do Meu Poderoso Leão. Do canal Meu Poderoso Leão. Das redes sociais do Meu Poderoso Leão. Para você não perder nada do que acontece no nosso Leão Azul de Antônio Baiano. Filho da Glória e do Triunfo. Rei da Amazônia. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço que você que está aqui no vídeo até agora. Que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Que acione o sino da notificação. E deixe o like no vídeo que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo. Para ajudar o Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal tem a parceria da Bet Nacional. Que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais. Tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa. Tudo via Pixie com retirada imediata. Então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição. Clica no link, faz o seu cadastro. Coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão. Começa a fazer suas apostas e garantir grana extra para 2023 ainda, galera. Ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. Bet Nacional, galera. Aqui dá sempre jogo. Não esquece, você que quer participar dessa antecipação, dessa aceleração da entrega do Departamento de Inteligência do Clube do Remo, do Centro de Inteligência do Futebol do Leão Azul, do Cifute, tem aqui um link também para você ser direcionado para o nosso grupo exclusivo, onde a gente vai fazer uma transferência para ajudar nessa aceleração da entrega do Departamento de Futebol. Então chega comigo, verifica aqui na descrição, clica no mais. Você vai ver a descrição do vídeo, vai estar escrito mais. Clica em mais, vai abrir tanto o link da Bet, quanto também o do grupo do Cifute. Então chega junto e participa. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço. Fui.